Cê já ouviu falar do doodle? Já ouviu falar de doodle? Os rabisquinhos que a gente faz distraído no topo e nos margens da página? Esse é o primeiro tempo que você está reclamando o doodle. Eu quero. Gente, eu tô dentro do... Gente, eu tô dentro... Tô com fome, me dá comida aí? Estou... Eu tô com fome. Fome. Mas vai ser ridículo a gente levantando. Gosto seu, fica me divertindo.